Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Bóris. O Jornal do Bóris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Já não teremos hoje propaganda política no rádio e na televisão. Então, aproximam-se as eleições para prefeito e vereadores em todo o país. No Rio de Janeiro, Paz ocupa o primeiro lugar, pode ser que haja segundo turno. É difícil, mas pode ser que aconteça. E em São Paulo as coisas estão empatadas, rigorosamente empatadas. Houve a divulgação do Datafolha ontem. Boulos passou para primeiro lugar, 26 pontos percentuais, seguido um empate numérico entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes, ambos com 24. Isso não significa nada em termos de diferença, porque estão esses candidatos todos rigorosamente dentro da margem de erro. Há um triplo empate. Engana-se quem considera Boulos na frente ou qualquer um deles vencedor ou derrotado. A impressão que se tem, a impressão que se tem, que eu tenho pelo menos, é que nesta eleição, mais uma vez se desenvolve um processo dinâmico. Se você tirar uma fotografia do panorama eleitoral hoje, ela será muito diferente da de amanhã. O processo é dinâmico, ele está em movimento. Por quê? Porque mais de 30% dos eleitores, por razões diversas, ou não se decidiram, ou resolveram se decidir nas últimas horas antes da eleição. 30% é um contingente muito, muito grande. Então, uma foto agora, se ela procurasse projetar o resultado da eleição, ela seria enganosa. Ela seria enganosa. Eu acho que as últimas horas é que serão decisivas, obviamente, para ver se queremos quem participará do segundo turno. Os três poderão participar. Tem um fato grave na candidatura do Pablo Marçal, que é a rejeição. A rejeição de Marçal é gigantesca. Ele tem 53% de rejeição, o que é um número muito grande e que, segundo os teóricos das pesquisas, indica que ele não vencerá a eleição. Agora, ele tem, ele está empatado em primeiro lugar com os outros candidatos. É bom a gente pensar nisso, embora ele tenha uma rejeição muito grande, ele está empatado em primeiro lugar com os seus adversários, com os seus principais adversários. Então, a eleição nem de longe está decidida. Quem vai decidir é você. Quem vai decidir é você. Ontem, nós tivemos, às 10 horas da noite, um debate na Rede Globo. O país todo debateu, várias cidades, todas as capitais, debates promovidos pela Globo. E o de São Paulo foi um debate, digamos, mais civilizado. O debate foi mais civilizado. Essa é a análise que os jornais também fazem. Eu assisti o debate inteiro. Civilizado, mas no final ele teve ataques pessoais. O que muita gente classifica de ataque pessoal, eu acho que é admissível. Quando alguém questiona, por exemplo, a vida policial, a ficha policial de um candidato. Ou quando alguém mostra que a opinião de um candidato era uma, depois se transformou em outra totalmente oposta por causa da eleição. Então, esse tipo de ataque, que é feito geralmente com muita ênfase, é normal, é normal. Você não precisa ficar discutindo exclusivamente buraco de rua, metrô e outros que tais. Quer dizer, essa discussão a respeito da pessoa, do indivíduo, do histórico dessa pessoa, dos acertos e erros, precisa, deve ser discutida e não determina se é um debate mais ou menos civilizado. Precisa discutir essas questões individuais e que caracterizam também, que dão ao telespectador um melhor conhecimento sobre a pessoa alvo do debate. O prefeito foi o grande alvo do debate, ele que concorre à reeleição, evidentemente seria. Ele está bem situado, vinha e vem bem situado nas pesquisas, mas ele foi o principal ponto. Mas aí, a partir daí, não dá para depreender, dizer fulano, cicrano, ganhou debate. Eu acho que é uma ousadia muito grande. O fato é que houve alguns debates, algumas, se resvalou em alguns assuntos importantes relativos à própria eleição, à própria Prefeitura de São Paulo. O Globo, na sua primeira página, traz o último Boa Noite de Cid Moreira, que nos deixou ontem. Aqui, uma foto de Cid Moreira, que durante mais de 20 anos apresentou o Jornal Nacional, uma voz presente na casa de várias gerações brasileiras. Um grande apresentador, uma figura ímpar da televisão brasileira, que marcou a época. Cid Moreira, ontem nós já dissemos, foi aquinhoado pela natureza com uma voz maravilhosa e com uma figura, no mínimo, muito simpática, que o tornava um apresentador, um locutor de primeira qualidade. Ele não comentava, aliás, a Globo nem procurava comentaristas em grande parte da época do trabalho dele. Ele apenas lia o que era projetado, o texto projetado pela técnica de leitura que você dispõe na televisão. Você pensa que a pessoa está falando de improviso, mas, na verdade, ela está lendo um texto projetado num espelho que não aparece para o telespectador. Isso, os políticos, quando você vê um discurso de um presidente americano, ele olha para todos os lados. Na verdade, ele tem um teleprompter, é o nome desse aparelho, curvo, que projeta de todos os lados o texto que ele tem escrito e que é passado por alguém na velocidade da leitura dele. Aqui a manchete do Globo, às vésperas do voto, São Paulo tem empate triplo e Rio paz à frente. Debates na Globo foram grande chance de candidatos mudarem tendências das pesquisas. Encontro paulistano teve tensão e ataques dosados e o carioca tom mais agressivo. Eu quero notar que o debate para a população brasileira, que vai dormir cedo, para a classe trabalhadora, que acorda cedo para as grandes periferias das cidades brasileiras, o debate começou muito tarde, às 22 horas. Eu me lembro que eu acordo cedo, acordo às 5h30, eu olhei no relógio às 23 horas, quando terminava um dos blocos, eu acho que o segundo bloco, e realmente fiquei cansado. Até porque houve tantos debates que, muitas vezes, a impressão que se tinha é que havia um videotape das discussões sobre os temas que eram colocados. A Rede Globo, mais uma vez, organizou muito bem o debate em São Paulo, magnificamente intermediado por César Tralli, que apresentou muito bem, conduziu com energia e com a leveza e seriedade que o debate exigia, procurando tornar o debate mais palatável para quem assistia. Então, eu repito, é difícil a gente imaginar quem ganhou o debate. Deixa eu colocar a primeira página da Folha aqui, que tem, olha aqui, e tem as linhas, essas linhas que marcam todo o roteiro, todo o percurso dos candidatos. Então, você vai ver que, olha aqui, a manchete, né? E influenciador mantém curva ascendente, é o Pablo, cenário é de empate técnico a três dias do primeiro turno. Olha aqui, rejeição a influenciador, Pablo Marçal, chega a 53%, ante 38% de Boulos e 23% de Nunes. É um fator importante, mas não é suficiente para a gente dizer, já ganhou e já perdeu. Mesmo com essa, eu repito essa análise, mesmo com essa rejeição, a pergunta é em quem você jamais votaria, o Pablo está numa situação privilegiada. Dá uma espiada, olha, essa linha preta aqui é o Pablo, olha que subida, está vendo? Uma subida, isso que a Folha chama de ascensão. O Boulos tem uma pequena queda, 24 a 24 com Marçal, 26 com Boulos. Aí você vai vendo, Tabata, 11 e o Datena está com 3. Datena está com 6, Tabata, Datena, 4, 4, esmaecido aqui o número. Datena, essa faixa amarela, veja, o Datena vem numa queda, uma prova que nem sempre o fato de você ser uma grande estrela de TV se transfere, né, essa grandiosidade para a área eleitoral. Também a homenagem a Cid Moreira. Aqui, olha, o último debate tem Nunes na mira e troca de acusações entre candidatos. Imagine se não houvesse troca de acusações. Está aqui uma notícia com uma foto maravilhosa desse design maravilhoso que tem o edifício Copan, né, no centro de São Paulo. Incêndio atinge o edifício Copan, histórico prédio no centro de São Paulo. Não houve feridos, as chamas afetaram áreas estruturais, sem prejudicar apartamentos, onde vivem cerca de 5 mil moradores. Para quem não sabe, é no centrão de São Paulo. É muito bonito, é um desenho do Niemeyer, é muito bonito esse prédio. E tem alguns apartamentos grandes, melhores, né, sob aspecto de acomodação, e apartamentos melhores, kitnets, né, pequenas. Mas por fora, essa fachada é linda e maravilhosa, desenhada por Niemeyer. Israel continua atacando no Líbano, ampliou os seus ataques, bombardeou o centro de Beirute, não se esperava que isso acontecesse. Houve um ataque a um quartel do exército libanês. Pela primeira vez, o exército libanês reagiu, ele estava fora disso, não se sabe se ele vai continuar, porque o Estado libanês está fora disso. Quem está guerreando com Israel é o Hezbollah, que é uma associação, que é um agrupamento terrorista, religioso, político. É um agrupamento extremista, que não tem todos os amores da população libanesa. É uma das tendências manuseadas, manipuladas pelo Irã, como o Hamas é dentro da faixa de Gaza. A situação está extremamente tensa no Oriente Médio, por quê? Porque Israel sente a necessidade, inclusive diz que vai retalhar os ataques dos foguetes disparados pelo Irã. Foguetes que não tiveram êxito, porque Israel, com o auxílio dos Estados Unidos, e dizem que também da França e Inglaterra, conseguiu abater esses foguetes antes que eles atingissem o solo. Desculpe. Qual é o futuro dessa guerra, se é que guerra tem futuro? Teme-se o Ocidente, teme Israel, teme que o Irã consiga finalizar a produção de um artefato nuclear, de uma bomba atômica. E aí a situação muda, o quadro político, a situação de equilíbrio político-militar muda na região. Uma bomba nas mãos dos ayatolás que decidem muito influenciados pela religião deles. Não só pela religião, mas pela facção da religião que eles adotaram, que são os xiítas. Eles não se sabe o que eles poderão fazer. O fato é que a situação se complica. Então, há uma discussão que a gente vê nos jornais, cujo parâmetro principal é onde é que Israel vai atacar. Tem aí uma pista, estranho que se dê pista quando vai haver um ataque desse, que seriam as instalações de produção petrolífera. O Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e a interrupção da produção seria um fator econômico grave, gravíssimo para o Irã. Mas tem gente que acha que deve haver uma espécie de guerra preventiva contra o Irã para tentar evitar que ele consiga terminar o seu objetivo nuclear, denunciado. Ele nega que é um artefato nuclear. Um artefato nuclear que pode ser transportado por foguetes que atinge Israel em cerca de 10 minutos. Como poderá haver um foguete ou foguetes, mísseis, que consigam atacar o território americano? Mísseis intercontinentais. Se é que o Irã não tem, ele está chegando a isso. Então, absurdo, não é? Para se atingir a paz, talvez seja necessária uma guerra preventiva e talvez isso, se nós estamos fazendo esse exercício aqui, se a gente vê isso discutido nos jornais, porque não imaginar que possa acontecer também no Oriente Médio. Israel tem uma bomba nuclear, embora não confesse, mas todo mundo sabe que tem. Tem um reator numa região chamada Dimona, numa cidade chamada Dimona, e deve ter outras secretas, deve ter algumas bombas atômicas. Isso também é algo que vigia a existência do Estado de Israel, que foi ameaçado por praticamente todos os seus vizinhos e agora tem uma ameaça direta do Irã. Quer dizer, o Irã fala abertamente e usa os seus títeres, os seus bonecos, o Hezbollah, etc., o Hamas, os Hutis no Iêmen, para ameaçar, dizer que quer a extinção do Estado de Israel. Então você não pode imaginar, como imagina um presidente de um país sul-americano, que você chame para a mesa de negociações o Irã. Você não tem o que negociar. O Irã, sem qualquer razão econômica, de hegemonia, quer destruir o Estado de Israel. Então o Estado de Israel não tem o que discutir. Como a Ucrânia, também esse presidente desse país sul-americano, ele acha que a Ucrânia e a Rússia devem sentar-se à mesa para discutir a paz da região. Como é que você pode imaginar que o presidente ucraniano sente-se à mesa com o invasor para discutir o quê? O invasor tomou uma parte do seu território. Vai discutir quanto ele vai ceder desse território? Não há o que discutir. Não há o que discutir. A Rússia é invasora. Não é uma guerra característica, dois países se desentenderam, estão disputando alguma coisa. Não. A Rússia invadiu. Essa noite teve um bombardeio lá, sério, em Kiev. Parece que dois drones da Rússia atravessaram as fronteiras, foram cair em outro país, na região. Enfim, é o país amigo da Rússia. Então, é uma situação que a única resposta imaginável, nas duas situações, infelizmente, infelizmente, é uma guerra. Uma guerra pela paz. Aí que estão as raízes, também as raízes das guerras. Os rutes no Iêmen, que também são massa de manobra do Irã, têm prejudicado o tráfego de navios no Mar Vermelho. E isso está causando prejuízos. Os jornais noticiam hoje. E eu acho que os rutes vão sofrer alguma coisa. São rebeldes do Iêmen. O Iêmen está numa situação gravíssima, mas que estão impedindo a passagem livre de navios pelo Mar Vermelho. A poluição no Brasil. O mapa do Observatório Copérnicos mostra manchas sobre o país desta quinta-feira. Quanto mais vermelho for o local, pior a concentração de fumaça e partículas. Olha que horror. Está vendo aqui o traçado do Brasil? Olha o que está de vermelho. Olha o que está de poluição dos incêndios no Brasil. O governo continua perplexo, porque decisão não tem nenhuma. O combate é feito de maneira desorganizada. Se presta muito a foto. Devia ter um, claro, um Estado do tamanho do Estado brasileiro. Devia ter pronto, e para cada região, um plano de combate aos incêndios, no que é o caso. Enchentes também. Então, é o plano de Estado maior. Uma guerra, o general tem uma região X atingida, ele puxa um envelope, abraço, está lá. Abre o envelope, está lá. O que ele necessita, o que está à disposição, as distâncias, quantos soldados tem, como fazer, quem acionar. Aqui não tem nada, não tem nada. Ficam discutindo uma coisa que o Lula anunciou, que ninguém sabe o que é direito. Se é uma entidade, um ente, para combater incêndios, ninguém sabe se fica com a Marina. Ninguém disse até agora como funciona esse ente. Na minha imaginação, o próprio Ministério da Marina, da Marina, a Marina Silva já seria o responsável por isso, mas também ninguém sabe, e fica essa indecisão. Fica essa indecisão. E por falar em reunião, o governo, o Lula, fez uma reunião ontem no Palácio, mais ou menos de três horas. Aí se discutiu o que está se discutindo, o jogo. Está se discutindo esse jogo novo avassalador que apareceu aí e que o governo não sabe o que fazer. Não vai proibir o jogo, que esse jogo é um fenômeno mundial. Se proíbe no Brasil, ele vem de fora pela internet, etc. As pessoas estão usando os seus cartões dos subsídios fornecidos pelo governo para jogar. O governo nunca proibiu que alguém fizesse o que quer fazer com o seu cartão. Ninguém disse, ah, tem que comprar comida, é só para comprar comida. Se você tem, se você recebe dinheiro, você faz o que quiser. Comprar pão, comprar pinga, usa com festa, com prostituição. Agora apareceu esse bet e as pessoas estão se viciando rapidamente. Já tem gente em tratamento. O Hospital das Clínicas já tem um departamento para tratar esse pessoal. É uma coisa grave, né? É viciante, viciante. E o que fazer? É simples, minha gente. Tem a coragem de acabar com a publicidade. Deixa as bets funcionando. Acabe com a publicidade das bets. Não permita, como você, como o governo, não permite de cigarro. Não permite de álcool, tem restrições. Será que eles têm coragem? Tem muita gente potencialmente forte envolvida nessa questão. E até tem uma história aqui em um dos jornais que o Corinthians está cobrando. Sem permissão para operar, esportes da sorte é cobrada pelo Corinthians. Que está patrocinando o Corinthians. E até ajudou a trazer aquele Memphis Depay, o Depay, que é um jogador novo holandês, novo no Corinthians. Ele já é um veterano, que é trazido por uma dessas bets aqui que o governo está relutando em resolver. Deixa tudo funcionar e proíbe a publicidade. Aí as televisões estão interessadas. Além de elas quererem fazer as próprias bets, eu falei pets, mas são bets, elas lucram muito com a publicidade que de repente preencheu tela, você vai vendo o dia todo, tem publicidade nas televisões. E realmente elas se preparam, anunciaram já, para conversar com o governo. Que negócio é esse de reduzir a publicidade? Vai ter que resolver. Vai ter que resolver. É o Brasil ou são as emissoras de TV e a publicidade? Eu não sei. Tem uma notícia aqui interessante. O número de vagas do ensino à distância é quase igual ao presencial. Olha que coisa. É interessante, algumas dessas entidades, dessas faculdades que dão o ensino à distância têm formado gente, até de boa qualidade. Então, não cabe esse preconceito que existe contra essas escolas. Gente, eu mesmo usufruí num curso de veterinária, que eu fui obrigado a interromper, na Cruzeiro do Sul, numa dessas boas faculdades à distância, determinados cursos podem, com fiscalização e retidão e seriedade, serem ministrados à distância. Vamos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Já não tem mais nada digno de grande nota aqui. Vamos a quem tomou um cafezinho conosco nesta sexta-feira. Patrícia de Fátima, Roger Amaral, Marcos Soléu, Marcial Lopes, Ana Pocinholo, Roberto Campos, Conceição Simonato, Juliana Benuto, Renan Podge, Rosalda Gonçalves, Heloísa Mineira, Isaac Zalman, Antenor Kinnan, Jorge Arraes, Edson Tomarosi, de São José dos Campos, Vilma Barbetti, de Governador Valadares, Vigomar Fernandes, de Quirinópolis, e Iara Moura, de Porto Alegre. Domingo você vai votar. Aproveite as últimas horas antes da eleição, medite, não vote por outra razão a não ser do seu raciocínio, quem você achar que é o melhor. Evite a emoção. Procure fugir da emoção para votar. A emoção é constante, é presente na hora do voto, mas evite, use a sua parte racional do cérebro para votar. E lembre-se mais do que nunca, é preciso passar o Brasil a limpo e isso domingo está em grande parte em suas mãos. Bom dia.